E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max e hoje estamos de volta com mais um vídeo de Blades and Wings. E pessoal, hoje eu vou mostrar o esquema de craft no jogo. Craft nada mais é do que você pegar um equipamento e craftar ele, equipar ele é um outro tipo de encantamento. Lembra que eu fiz uma vez um vídeo de evento que eu craftei a minha weapon aqui ó, craft skill. Que eu tenho como, eu ganho uma skill, eu ganho um status aqui, eu consigo enhançar ela, enfim. Eu tenho meu capacete também já craftado, pra enhançar eu uso essa pedra aqui do 7 e pra enhançar a weapon eu uso essa aqui. Essa aqui dá naquela roleta, cara pra caramba. E essas pedras laranjas aqui, dá no... no abyss. O que acontece? De tempos em tempos, reseta a energia aqui, essa energia. E zera isso tudo. Aí você começa a matar por dia 3 boss, ganhar né? Ganhar aqui o duelo. Quando chega 16 vezes que você ganhou dentro do prazo ainda, aí você já pega tudo, desbloqueia com essa chave, que custa 400 diamantes, e pega tudo isso. Agora, se você desbloqueou até oito, até esse aqui, até oito, vamos supor, matou só oito pessoas, você vai pegar até oito. Aí você tem até acabar o tempo aqui pra pegar tudo. Então, sempre pega, compra esse aqui se for comprar, quando você estiver já com o tempo... É mentira, quando você estiver tudo aberto já. Porque não corre o risco de você perder e acabar não conseguindo antes do tempo. Foi o que aconteceu comigo. Eu comprei e tava até aqui. Aí, esses dois eu não peguei. Então, vamos lá pegar. Aqui eu posso ir coletar. Mendei umas pedras, uns negocinhos. 30. Beleza. Só 6 essa aí. 30. É padrão, eu tô vendo só pra mostrar pra vocês. É a mesma quantidade de sempre. Tá vendo? É notado que é 45. Abriu o próximo. 6. Ah, tá. Um é pra craftar, outro é pra fundir. Beleza. Pegamos tudo agora. Aí, é... Ó, aqui tem um look godfiend. Depois eu abro ele aqui. Então, tá aqui todas as coisas, ó. Material. Tá as pedrinhas aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou fundir a armadura. Que dá um skill bom, viu? Dá um skillzinha boa aqui, ó. Quando a vida tiver menos de 50%, retira os debuff. Beleza. Então, vamos lá. Onde é que é... Era no Fuse. Eu acho que é equipamento aqui. Eu acho que é aqui. Não tenho certeza. Tá escrito craft. Mas, gente, onde é que é isso? Tem tanto tempo que eu fiz o primeiro. Eu nem gravei vídeo no primeiro, não. Mas, tem tanto tempo que... Eu nem sei onde é mais. Pode ser que seja aqui. Aqui, ó. Então, eu vou pegar o armor. Tá vendo? Essas pedras servem pra poder fundir. Por isso que eu não gastei ela lá, entendeu? Então, eu já tenho o capacete. Vou fazer a armor. Dá pra ver a fotinha da armadura aqui também. Caso alguém... Alguém esteja confundindo. Vamos fundir. E vamos lá craftar. Uma coisa que eu não sei... É se... Tem como tirar depois. Provavelmente tem, né? Não é possível. Vamos craftar. Me deu um statuszinho aí. Me liberou essa skill. E agora eu consigo até... Dar a blaze aqui. Só que, igual eu falei. Eu tenho 70. Só que eu não vou utilizar. Por quê? Porque eu uso essa pedra pra fazer... As outras depois, né? Aí eu preciso de mais 160. Três vezes. Menos 70, né? Porque eu já tenho 70 guardado. Agora, outra coisa que eu não sei... É pra que que é isso aqui? Precioso material. Não tem como eu colocar no marketing. Depois eu vou perguntar ao pessoal aí se... Pra que que serve isso? Às vezes, depois de um tempo, eu começo a utilizar ele. Não sei. Então, tá. O que mais que chegou pra mim aqui foi o... Aquela coisa do Fiend, né? Vamos ver o que 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 eu tenho pra utilizar. Eu queria colocar aqui, ó. Acho que eu vou pegar esse daqui. E aí depois eu posso descer esse... Ou eu já ir juntando o outro já. Então, eu vou pegar essa mão aqui. Olha isso daqui. Tem que dar ataque, alimentar, um bloco, crítico e damage. Crítico e damage, tá a mesma coisa. Tá aqui. Eu vou pegar esse daqui. Ah, Marco. Mas por que você não pega esse aqui que é 3 estrelas? Esse é 2. Mas aqui tem um pouco de hit. Por isso que eu não pego. Deixa eu ver. Que é hit, crítico e damage e ignoro a defesa. Aqui tá hit e crítico e damage. Então, eu vou pegar esse daqui mesmo. O... O... Fun... Fang. Tem que achar aqui agora. É isso, né? Esse mesmo. Utilizar, beleza. Abriu. Vamos lá equipar ele. Então, aqui tem bloco, crítico e damage. Aí vai me dar... Bloco 2.2, crítico e damage aumenta também. Aqui, pá. Beleza. Leva zerado porque eu liberei tem pouco tempo também, né? Ainda veio pra cá, ó. Vou colocar esse... Esse outro aqui. E eu acho que eu vou colocar esse 40 nesse daqui, ó. Vamos lá. Aqui. Ah, vai dar HP. Eu não queria HP, não. Deixa eu ver qual que era aquele outro. A outra também dá HP. Coloca nesse mesmo. Foi. Belezinha. Pessoal, o vídeo é esse aí, então. Eu vou... Amanhã já vai rodar isso daqui. Eu já vou... Ir pegando de novo. Talvez eu compre, talvez não. Depende do... Na situação aqui. Deixa eu gostei. Se inscreva no canal. Deu essas pedrinhas aqui também, do God 10. Deixa eu ver aqui o que muda. Ah, dá essas pedrinhas aqui também, ó. Beleza. Utiliza dois. Nossa. 100% certeza. 100%. 100%. Vamos pro próximo. Vamos colocar qual? Esse ou esse? Esse. Esse. Calma aí. Vou fazer isso daqui, ó. 100%. É, esse aqui eu não vou usar. Eu vou guardar, sabe por quê? Da lista aqui, ó. Você vê o seguinte. Que aqui, eu com dois. Eu tenho que ter dois desse aqui. Que eu ganho matando. Eu matando aquele... Aquele abyss. Eu ganho aqui dois. Um a cada vez que eu mato. Então, eu vou pegando dois. Tem os 40% de chance de dar certo. Aí, depois, vem esse daqui. Sucesso é rei 100%. E esse aqui também tá dando 100%. Então... Ou seja. Eu vou guardar ele. Porque quando esses negócios... Esse aqui... Não tiver dando nada. E esse aqui tiver dando menos de 100%. Aí, eu utilizo esse. Ou se não, eu uso ele aqui. Não sei. Eu vou pensar. Mas não devo guardar... Gastar, não. Então, foi isso aí, pessoal. Deixe seu gostei. Se inscreva no canal. Valeu e... Falou. E meu título aí de... De Wario número 1. Tá aí, bonitão. Fui.